Hoje o município de Rolim de Moura tem aproximadamente 102 agentes comunitários de saúde trabalhando, atendendo cada um em sua área. Mas a partir de agora eles vão ter que bater ponto, né, para comprovar que realmente estão trabalhando. O que foi nos passado é que a partir de hoje, quarta-feira, iriam voltar os dois horários. Quatro em quatro, oito horas trabalhadas por dia. E como eles fazem parte da atenção básica, eles também têm que bater o ponto conforme todos os outros funcionários. Foi parado de bater ponto devido à pandemia, que começou a trabalhar seis horas trabalhadas corrido, mas tinha folha de ponto. Antes da pandemia já tinha o ponto eletrônico. Aí devido à pandemia teve esse contratempo, né, aí voltou a folha de ponto. Agora nós temos um documento do Tribunal de Contas que fala que a pandemia é insuficiente, a justificativa é insuficiente para tirarem um ponto eletrônico. E eles fazem parte da atenção básica, fazem parte da equipe da atenção básica. A partir de hoje todos os pontos eletrônicos já estão instalados nas unidades e provavelmente já está sendo configurado para começar a funcionar. A Bojanina, porventura, aquele que pode dizer, ah, mas eu não tenho condições de estar indo todo dia na unidade. Como que ele vai proceder? Porque sempre tem. Não, sim, sempre tem esses contratempos, né. Aí nós vamos verificar corretamente, tá, com o diretor responsável da unidade, como vai ficar essa situação.